Olá amigos de Juquitiba, hoje estamos aqui comemorando 53 anos de aniversário da cidade. Muito contente, por sinal, ao lado do prefeito Ayres, esse prefeito que trabalha bastante pela cidade aqui. E agora, nos próximos dias, o prefeito vai dar um lugar a esse campo society, essa quadra society, fruto da emenda do nosso trabalho também. E a gente gosta de investir em Juquitiba muito, porque sabe que aqui o dinheiro é bem investido. Então, parabéns, prefeito, é uma contribuição nossa pelo aniversário da cidade e pela pessoa que o senhor é trabalhando bastante em prol dos amigos aqui de Juquitiba. Obrigado. Quero te agradecer, deputado, por isso que você tem feito com o nosso município e dizer que conto sempre. Obrigado.